Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. casa e roubaram ela. Nossa, isso é muito capaz de acontecer aqui no Rio de Janeiro, isso dali é real, cara. Tem gente que faz nem sentido, velho, meu Deus, chega, 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 chega. Chega que eu tô sentindo que meus neurônios estão queimando, assistindo essa desgraça. Calma, eu lhe pedi pra eu adiar um último aqui. Pode revelar o segredo pra tua namorada. Milano, eu tenho... Olha o sozinho na boca dele, velho. Pode revelar o segredo pra tua namorada. Milano, eu tenho... Eu sou vampiro, eu tenho 230 anos. Pera, peraí, você é vampiro e tem 230 anos? Hein? Você é do século 19? Isso. Você é do... É isso aí. 1800 e qualquer coisa? É isso aí? É. Você tá vendo muito filme. Senna, peraí. Senna, você é vampiro. Isso. Então, você não é o Tiago. Ou é o Tiago? Tom, é o nome que eu tenho. É o nome que te deram. Isso. Você... Cara, de onde eles arrumam esses atores, mano? Cara... Você... Você se alimenta de sangue das pessoas? Isso. É mesmo? Por isso que quando ele entrou foi que ele tinha um olhar estranho, né? É, eu também percebi. Você... Você suga as pessoas. O sangue das pessoas. É isso aí. Você é vampiro. Isso. Você... Você... Tem mais de 200 anos, é isso? Isso. Rapaz... Cara... O cara parou com a convicção, né? É isso aí. Meu Deus, isso é muito ruim, mano. Muito ruim. Tchau, tchau, tchau.